Bom dia, tudo bem? Replay na área começando com o esporte que joga hoje às 7h30 da noite na Arena Pernambuco contra o Palmeiras pela Série A. Será que esse jogo pode ser considerado em casa? Ilha do Retiro. O caldeirão rubro-negro tem fervido nesta Série A. Não é à toa. Pelo brasileiro deste ano foram sete jogos. Quatro vitórias, dois empates e uma única derrota. Um aproveitamento de 67%. Já deu para perceber que enfrentar o esporte em casa é mexer em leão com vara curta. Olha, sempre quando as equipes adversários vêm na ilha, eles sentem muito a dimensão do campo, a pressão da torcida. Eu mesmo, quando vim jogar aqui, sabia que é muito difícil enfrentar o esporte na ilha. Só que as partidas contra o Palmeiras, Santos, Inter de Porto Alegre, Cruzeiro, Flamengo e Fluminense vão ser realizadas na Arena Pernambuco. Uma negociação envolvendo cerca de 2 milhões e meio para os cofres do clube. Financeiramente, a negociação foi boa para o esporte, mas para manter o mesmo aproveitamento da Ilha do Retiro, vai ser preciso vencer mais jogos por aqui. Na Arena da Copa foram seis jogos e um aproveitamento de 50%. Três vitórias para a Asa na Série B de 2013, para o Náutico duas vezes, uma na Copa do Nordeste e a outra na segunda partida da final do Pernambucano. As três derrotas foram para o Libertado Paraguai, na Copa Sul-Americana de 2013 e duas para o Náutico, também pela Sul-Americana de 2013 e na fase inicial do Campeonato Pernambucano deste ano. Eu acho que é um caldeirão até pior que ele é do Retiro, porque tem uma acústica muito boa. Então, eu conto com a torcida, eu acho que o apoio deles é importantíssimo, até porque também na Arena dá um conforto maior ao meu torcedor. Então, eu convoco eles para fazer o mesmo caldeirão. E o técnico Eduardo Batista tem duas armas aí para esse jogo contra o Palmeiras. O Diego Souza e o Ibsen estão relacionados para a partida e o treinador garantiu que vai usá-los. Quando eles se apresentaram, eles nos surpreenderam na parte física. Então, no início, nós passamos 15 minutos, mas eu acho que com a qualidade que nós temos, eu conversei com a fisiologia, com a preparação física, eu acho que eles suportam 20 minutos. E se eu estou levando os dois, é porque eu vou colocar. Se eu não tivesse a convicção de colocar, eu preferia deixar eles treinando até para ganhar a condição. Então, às vezes a gente fala assim, não vou colocar, é complicado. Às vezes acontecem lesões aí, te impede. Mas o planejamento é que os dois façam a sua estreia, né? Ou como meia, ou como atacante, né? A gente já testou essas situações ontem. A gente muda de divisão e fala agora de Série B e o Náutico. Segundo jogo do técnico Dado Cavalcante. Segunda vitória e ontem de virada, viu? Para a alegria do torcedor, vir Rubra. O novo técnico só tem uma semana de trabalho, mas já conseguiu levantar o astral dos alvirrubros. Com certeza, a chegada do novo técnico sempre dá um ânimo, um novo à equipe, né? Claro, nós temos agora um treinador de verdade. Não está mais disposto, já está com cara de time. O Náutico teve vibração e reação. Corremos atrás do resultado duas vezes. A equipe mostrou o poder de reação por duas vezes no mesmo jogo. Pois é, a segunda vitória seguida não veio fácil. O Náutico partiu para o ataque, mas acabou levando o primeiro. Roger Gaúcho bate no canto. Para empatar, Crislan tenta. Mas é Mário Risso que acerta o cabeceio no gol. Um a um. Um a um. Só que a defesa vacila e o Oeste aproveita com Everton Dias. Dois a um. As coisas quase se complicam de vez. Mas reagir é a palavra da noite. Mesmo que seja com gol esquisito. Tão estranho que o Crislan até se machucou para fazer. E teve que deixar a partida. No segundo tempo, bombardeio. Contadeu. Sassá. Marinho. Mas foi graças ao desvio na defesa. Que Canhete fez o gol da vitória. O volante veio. Tentei tirar ele e chutei para o gol. Vá ter um zagueiro e entrou, graças a Deus. No finalzinho, Cris balança as redes. Mas em posição de impedimento. Para alívio dos alvirrubros. Palmas para o Náutico. Mas com consciência de que ainda falta muita coisa. Nós não podemos tirar o olhar do chão que estamos pisando. Ainda estamos em uma situação crítica. Temos muitas falhas. Muitas deficiências. Óbvio que a confiança já retorna. O torcedor já se anima. E que fique bem claro. Um elogio à torcida hoje. Que esteve ao nosso lado em todos os momentos. Nos momentos de dificuldade. Em algumas oportunidades ensaiaram uma ou outra reclamação. Mas nunca faltou apoio do torcedor. E hoje foi importante. Discurso de pés no chão do Dado Cavalcante. Bom dia, Marcelo Júnior. E além das duas vitórias seguidas. Que trazem a confiança. Esse poder de reação mostrado. Não nos surpreende. A sensatez do Dado. O cuidado que ele tem com esse momento bom. Que o Náutico está vivendo com a sua estreia. E na sua entrada. Duas vitórias consecutivas. Essa repõe o time novamente com mais confiança. Naquela primeira o time já correu mais. Já foi mais compactado. Como o Dado cobrava. Um time mais unido. Mais junto. Até praticamente também. Porque havia muita separação. Nas linhas ali do Náutico. Hoje não. É um time que a gente vê um time solidário. Jogando bem. Chegando bem no gol. Foi 3x2. Devia ter sido um placar maior. Precisa só ajustar a defesa agora. Né, Marcelo? Bola Natal. E pena que tem a história do Cris Lange. É. Que a gente vai saber aí. Essa situação vai ser avaliada. O Náutico é o 11º com 24 pontos. E volta a jogar sábado. De novo na Arena Pernambuco. Contra o América de Natal. Mais uma possibilidade aí. De um novo resultado positivo. Daqui a pouco a gente volta a falar de Série B com Santa Cruz. Porque agora, Marcelo, a gente vai conhecer um projeto social bacana. 160 jovens em busca de um sonho. Por espírito guerreiro. Driblando muitas dificuldades. Lá no bairro do Jiquiá. Os primeiros dribles são no lixo. Na lama. É, o caminho não é dos mais fáceis. Mas pra quem ama futebol, nada é obstáculo. Com vocês, o Penharol. O time de Várzea foi criado por Seu Gouveia. Que escolheu o nome assim, por acaso. Passou na televisão, assistiu um jogo. Aí viu o nome Penharol. Eu gostei. Eu digo uma coisa diferente. Aí depois veio o quê? Futebol, clube não. Clube não. Penharol, futebol, arte. Do Recife. Por que arte? Futebol é jogado bonito. É uma arte. Então, começou já daí. Pra quem não conhece, o Penharol é o maior detentor de títulos do Uruguai. A equipe de Montevideo também é cinco vezes campeã da Libertadores e três vezes campeã mundial de clubes. O Penharol original veste preto e amarelo. Esse aqui é diferente. Azul e branco são as cores. Mas os garotos aqui da Vila Iolanda garantem que tem pelo menos uma coisa em comum com os uruguaios. O espírito de luta. Pra chegar ao sonho de ser jogador de futebol, essa galera corre. Até nada, se for preciso. Pra ganhar, tem que fazer isso mesmo. E se tem uruguaio mordendo nos gramados pelo mundo, o pessoal do Penharol de cá morde. Mas de outro jeito. Mordei mesmo em campo mesmo, de jogo. Pagando bola. Marcação, eu volto pra marcar. Tem professor que diz que não é pra me voltar pra marcar. Eu gosto de marcar também. Gosto de voltar pra marcar, roubar a bola e partir e tocar pra uma escola também. Para treinar três vezes por semana, a diretoria do Penharol aluga três campos diferentes na zona oeste do Recife. Manter o projeto social tem sido cada dia mais complicado. A gente é que se vira aqui com água, você vê a quantidade de garotos que estão aqui. São na vaixa de três galões por treino, entendeu, de água. E tem o problema também de passagem. Tem garotos que só vêm uma vez na semana porque os pais não têm condições de bancar a passagem deles. E a gente queria ajudar esse lado também. Todo apoio é bem-vindo para o time, que conta com 170 jovens nas idades dos 10 aos 22 anos. E os garotos já disseram que se alcançarem o sonho, não vão esquecer de olhar para trás. Galas, eu vou ajudar muito. Não vou ajudar pouco não e muito mesmo. Da Vila Iolanda, no Jiquiá, Fábio Mendes para o Anonymous Futebol Clube. Marcial Júnior, aqui a bola não para. A gente vai voltar a falar de Série B agora. Vamos lá. Com o Santa Cruz, que ficou no empate ontem no Maranhão contra o Sampaio Correia. 0 a 0, empate que a gente confere agora. No campo, reflexo da última derrota. Mais uma vez, a sorte não estava ao lado do Sampaio Correia. A equipe do Pernambuco intimida, pressiona. Renatinho, pela esquerda, manda a bola para Keno, que acelera no meio de campo. Em meio aos ataques da equipe rival, Sampaio reage com Eloy, que recebe a bola de rebote e manda em direção para o gol. A bola acaba passando de raspão pela mão do goleiro e vai parar na linha de fundo. O Tubarão insiste, tenta várias vezes chegar ao gol, mas o goleiro Tiago Cardoso defende as investidas. No desespero, Edgar acaba chutando a bola para o adversário. Para impedir o lance, Luiz Otávio entra na jogada e salva o Sampaio do perigo. O primeiro tempo termina em 0 a 0. O tempo passa, o Tubarão se atrapalha e o Sampaio leva duas bolas na trave. Nenhuma jogada do Sampaio facilita o gol. Pelo contrário, o Tinho, o Pimentinho e o Edgar se enrolam cada vez mais nas tentativas. A situação continua complicada para o Sampaio Correia. O time até que tentou mudar o cenário no meio de campo, mas não conseguiu. Se o Tubarão não reagir, ele corre o risco de ir para a zona do rebaixamento. Eles estavam muito mais inteiros que nós, principalmente no segundo tempo. Por isso que eu parabenizo os jogadores, que teve muitos jogadores. Vocês veem o estável que eles estão lá dentro. Para ganhar deles daqui é muito complicado, a gente trabalha muito forte para isso, mas um ponto foi uma vitória. A gente sabe que é muito importante jogar fora de casa. O importante é que a Tinho não perdeu, a gente leva um ponto para casa. É levantar a cabeça, tem muito jogo ainda pela frente. Se a gente abaixar a cabeça, vai ser pior durante o campeonato. A gente vai só cair cada vez mais, mas a gente vai levantar a cabeça. Se Deus quiser, vamos para o próximo jogo. O presidente Sampaio Correia garantiu agora pela manhã a permanência do técnico Lisca. Marcial, o Sampaio não mostra evolução? O Sampaio voltou a ser aquele time estranho, né? Um time que se comporta... É, estranho. Ele se comporta diferente no mesmo jogo. Muitas vezes, até no mesmo tempo, consegue ser três times diferentes. O Sampaio foi um time no primeiro tempo, muito aberto, aliás, escancarado para jogar fora de casa. Principalmente do lado esquerdo? Porque se você tem dois volantes, mas os dois são de contenção, tudo bem. Você se libera dois meses, mas o Danilo sai para o jogo. Aí o Wesley, Carlos Alberto, Léo Gamalho, Keno, foi todo mundo para frente. O Sampaio tomou... Muita pressão. Muita pressão. Se não é o Thiago, numa noite inspirada, no primeiro tempo, já tinha perdido o jogo 2x3x0 na etapa inicial. O segundo tempo, não. Reagiu, melhorou. Ele pôs o mesmo, fechou o meio campo. E aí o Sampaio ganhou o jogo. Mudou novamente. Foi outro Sampa no segundo tempo. O Sampa é o 14º com 23 pontos e um jogo a menos. E o time volta a jogar sábado, Marcial, contra o Havaí em Santa Catarina. Daqui a pouco a gente volta falando mais do Santa Cruz. A gente mostrou o empate do Santa Cruz contra o Sampaio Correio. O torcedor que quiser ganhar essa camisa, últimos minutos para participar dessa promoção. Últimos instantes. Camisa oficial do Santa Cruz. A gente já sorteou a do Náutico, já sorteou a do Esporte. E agora é a camisa do Santa Cruz. Uma promoção com a tabelinha do replay com o blog do torcedor. Quer saber como participar? Últimos instantes, viu? Só vai até hoje. Olha lá, blogdotorcedor.com.br. Você entra agora, fica sabendo como participar. Camisa oficial do Santa Cruz. E a gente volta a falar do Santa Cruz com o técnico Sérgio Guedes. Dois tempos distintos. Entendo que começamos bem a partida. Depois a gente se adiantou demais um pouco. Os jogadores nossos de meia jogaram um pouco de costas. Oferecemos um pouco de espaço ao adversário que dominou. Eu acho que a gente corrigiu. O segundo tempo foi positivo. Acho que a equipe voltou muito melhor. Predominou, criou situações. Poderia ter vencido o jogo. Nuances, circunstâncias de jogo. Mas satisfeito porque houve entendimento, houve entrega, houve boas ocasiões. E no futebol você vence, se você as aproveita, a gente criou. Mas não tivemos a tranquilidade. O torcedor do Santa anda chateado com o discurso do Sérgio Guedes e cobra mais evolução. Como conseguir essa evolução? O Sérgio é um pouco prolíquico mesmo. Agora, isso nas vitórias fica lindo, né? Nas derrotas, o torcedor tem paciência. Ou no empate. Ou no empate ruim, a torcedora tem paciência. O Santa Cruz está em 14º lugar. O que o Sérgio tem que fazer é corrigir aquele lado esquerdo. Corrigir a defesa. Se for preciso até três zagueiros. Qual o problema? Você tem três zagueiros, um na sobra, liberam. Aí os laterais liberam para jogar. A gente que está, está vulnerável. Está ok. Amanhã mais novidades, 11h25 aqui na TV Jornal. Mais novidades também no Twitter, no blog do torcedor. E tudo que é bom. Valeu esse replay. Valeu. Tchau. Até amanhã.